Ele faria manutenção do seu Game Boy, esse aparelho está com mau funcionamento nessas teclas e você mandou um kit com os contatos novos, então vou desmontar o console e já volto com o próximo vídeo. O aparelho desmontado, então nessa placa tem bastante oxidação e fica bem na área onde você reclama de mau funcionamento. Farei a substituição dos contatos e já volto com o próximo vídeo. Farei a substituição dos fios do alto-falante, repare que eles estão muito oxidados. Já coloquei as mantas novas, tirei as velhas. Dá para comparar bem a situação delas. E essa daqui é o que apresentava mais problemas. Mais uma etapa concluída, os contatos da placa foram limpos, mantas novas, fios novos. Eu vou montar. Tudo pronto, agora farei a montagem do aparelho e na sequência os próximos vídeos. Aparelho montado e agora darei início aos testes de funcionamento. Coloquei pilhas e cartucho no lugar. Oi, o queita? Não veja a porta é sobriominação. Vamos abrir a porta e Cá widthira. Tão right no Acaba rodado. Tempo com o peixe então. Tempo com 알 corn. Tempo com 아파트. Pronto, a porta-cura e o ponto de vitro. Start Start Então para baixo Direita Esquerda Direita, esquerda Para baixo Botão B E botão A Então o funcionamento ficou perfeito